Vamos abrir aqui quem vem, Mateus 25, 1 ao 3. Quem achou de caminhão? Quem não achou de camisa de pós? Então o reino dos céus será semelhante a dez filhos, que tomando suas lâmpadas saíram as pontas do esposo, e cinco delas eram por frente e cinco loucos. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram-se consigo, mas as tridentes levaram-se em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, com as suas lâmpadas. Ele está tão disposto que os caminharam todas adormeceram, mas a meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o escudo, saia-lhe ao encontro, então todas aquelas vices se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, que as loucas e celas prudentes, daem-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as tridentes respondendo, dizendo, não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem e comprarem para vós. E lembro-as, vindo, comprá-los, chegou o esforço, e as que estavam preparadas, entraram-lhe várias mãos, e fechou-se a porta. E depois chamou também outras vistas, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele responde a modícia. Em verdade, nos digo que não nos conheço, e já é posto, porque não sabeu o dia, nem a hora do que o Filho do Homem é de mim. E esse oito, apresenta, Jesus está lá no céu, que um dia vai buscar para a igreja. As virgens, que representam a igreja, são dois tias, as prudentes e as loucas. As virgens, prudentes, é aquela que segue a Jesus, e tem intimidade com ele, para quando ele voltar a subir. As imprudentes, são as igrejas que estão de perto, que esperam, não segue a ele. E nós precisamos ter intimidade com ele, para servir a igreja prudente. E como a gente tem intimidade com ele? A gente não fala com ele, a gente vai na casa dele. Anda com ele. Como a gente vai ter intimidade com ele, se a gente não lê a vida? Como a gente vai ter intimidade com ele, se a gente não vai nem ver? Como a gente vai ter intimidade com ele, se a gente não morre? Essa lâmpada, significa a nossa vida, que tem que ter luz, ser a nossa luz para o mundo. E o azeite é a destruição de nossas vidas, que abastece a nova, para ter luz. Então, sua lâmpada está com azeite, ou está sem azeite? Então, e muita gente está na igreja, fazendo uma coisa, e lá fora a outra. É dois caras. Então, a outra xinga, rouba, mente, faz tudo errado. E aqui dentro, é um santinho. Então, a gente tem que ser verdadeiro aqui dentro, e lá fora. E deixar de falsidade. se eu conheço uma pessoa que dentro da igreja fala as palavras mais bonitas que existem, mas lá fora não sai uma peça da boca daquela pessoa e não tem a palavrão. E ainda está começando a roubar hoje em dia. Então, você acha que essa pessoa está sendo a vez imprudente ou a vez imprudente? Nós temos que estar todo dia voluntários a Deus. Quem tem hora todo dia? Tem uma tábua? Obrigada. Quem quer ler a Bíblia todo dia e cantar a rouba? Muita gente tem uma. Quem é que conta todo dia e levanta a rouba? Muita gente se conta bem, viu? Como você espera a intimidade com Deus, vão fazer dessas coisas? Muita gente fala que Jesus está muito longe de voltar é porque não conhece a Bíblia que diz sobre os sinais. Os sinais que estão aí, pestes, que são doenças e curas, terremotos, desunóveis, amor de luz que está se expiando. O que mais que se vê no jornal é pai matando filho, filho matando pai. Então, como Jesus está longe de voltar? e a gente tem que estar sempre preparado. É tempo da gente se despertar. Muitas pessoas pregam que estão longe de voltar e pregam o evangelho da prosperidade. Vocês acham que isso está certo? se na vida existe é melhor você não conselho do que um bloco sem organização marcada então como o evangelho da prosperidade está certo? Então, é tempo das vezes despertarem Jesus gestir as portas então é hora da gente se consertar e se preparar para a volta dele ser firmes prudentes e estar o tempo todo tendo intimidade com ele ou você vai querer ouvir que não desconheço você não tem parte com ele nós temos você está como? está sendo a vida intrudente ou a vida intrudente? não precisa responder quem está sendo intrudente vai falar intrudente de um jeito não responde quem é que está se preparando para a volta de Cristo também não responde que é a mesma coisa da pergunta dele então a gente tem que estar sempre preparados para como nos voltar os outros sinais que nós estamos ali os sinais que estão mais perto do sol escurecendo e a lua vermelha que sangue mesmo assim tem o eclipse que dá vermelho e o sol que escure então vamos a questão do momento de contar a gente tem que ficar o tempo todo preparado interligado com ele ou viz já pois não sabeis o dia nem a hora quem é do homem advir você sabe o dia que ele vai vir então a gente tem que estar preparado muita gente deixa tudo para depois está no facebook adeus amanhã amanhã vai o whatsapp amanhã eu ouro então você sabe se você vai contar aqui com amanhã são então então jesus jesus as portas você acha que ele tem contra a igreja assim dispersa como as vistas impudentes é hora de vigiar irmãos para quando ele voltar nós subirmos com ele e para o casamento as portas que a união definitiva com a igreja e cristo é então muita gente como a gente usa a máscara de cristão é lá fora é um prego evangelho da falso testemunho e essa pessoa do falso testemunho tem uma briga tremenda lá fora acabou para preparar para o hospital então como você acha que essa pessoa está impudente é a toda generosidade então a gente tem que estar sempre preparado e você está se preparando para levar o Cristo não responde então é hora da gente se consertar se a gente não se consertar agora quando Jesus voltar não adianta se jogar no chão chorar sabe que ele vai dizer eu não vos conheço você não tem parte comigo porque você não tem intimidade com ele então todo o tempo a gente tem intimidade com ele se preparar ser a virgem imprudente não é aquele dentro de você santinho e lá fora uma peste então é a toda a gente se consertar e já depois não saber o dia nem a hora definitivamente vir e o Tim Paulo mora queremos passar no vídeo e se você quiser com muitas oportunidades que você está pensando no vídeo obrigado o seu barulho já cessou os enfeios lá no campo terminará o seu amor toda a terra está em suspense é a volta do Senhor o rei está voltando o rei está voltando a grande está soando com o nome a chamar o rei está voltando o rei está voltando aleluia ele vem me buscar os farolos de três vasquinhos passam ruas baterões aviões seus seus pilotos vão a destruição a cidade está desesperada sua vida são pão sai a última justicia Jesus Cristo já voltou o rei está voltando o rei está voltando aleluia o rei está voltando o rei o rei está voltando aleluia tempo se ao rei substitutu treelle o rei perfecto igkeit E vejo a luz de Deus te brindo, ouço o corpo angelical. O céu está sabido, e o bem-vindo sempre igual. Com o som de muitas águas, o amor vindo secundar. Aleluia, nós ao corteiro, e nós chegamos a morar. O rei está voltando, o rei está voltando. A corretora está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Deus vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Deus vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando. Legenda Adriana Zanotto